E olha, Portugal está cada vez mais com sotaque daqui do Brasil, é que os pedidos de cidadania vêm crescendo, Roberta Pisa. Há quem goste que more lá e há quem não goste, né? Dos mais de 120 mil documentos expedidos em 2019, 10% foram para brasileiros. A gente vai acompanhar a reportagem de Ana Paula Gomes. Basta sair às ruas portuguesas para perceber que os brasileiros estão por toda a parte. Tudo que você faça, restaurantes, na parte de segurança também, todo lado tem brasileiro. Os brasileiros representam um em cada quatro estrangeiros que moram por aqui e lideram o ranking de pedidos de cidadania lusitana. Dos mais de 120 mil documentos emitidos no ano passado, mais de 10 mil eram brasileiros, a maioria filhos e netos de portugueses. Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira aqui em Portugal. Já são mais de 150 mil, segundo dados oficiais. Mas os números são ainda maiores, porque não entram na estatística quem tem nacionalidade portuguesa ou de outro país que faça parte da União Europeia. Esses números devem aumentar nos próximos anos. Recentemente, o governo português facilitou o acesso à nacionalidade para filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Diminuiu de dois para um ano o tempo exigido de moradia para a obtenção do documento. Lei que vale até para estrangeiros em situação irregular. Uma outra novidade que facilita o processo é que agora quem pede a dupla nacionalidade não precisa comprovar vínculos diretos com o país, como contas bancárias ou comprovante de residência. Além da ligação familiar, é exigido apenas o conhecimento da língua portuguesa. Muitos também conseguem a nacionalidade pelo contrato de trabalho e tempo no país, como é o caso de Denner. O motoboy veio do Espírito Santo e mostra com orgulho o documento português. Mantém o sotaque, mas no quesito culinária, agora tem dois corações. Aqui é bacalhau com nata. Depois tem aquela moquequinha, né, capixava, que é o principal.